Fala galera, vou trazer uma gameplay hoje de Tarttief, aqui quem tá falando é o Lurax E... bem-vindos Eu gravei hoje uma gameplay de Majink, algumas segundos atrás Só que aí meu irmão chegou e ficou mexendo aí Aí a primeira parte do vídeo corrompeu, aí eu gravei a segunda parte A segunda parte não corrompeu, mas não dá pra impostar só a segunda parte, senão você não vai entender nada Aí eu procurei esse jogo chamado Cardtief Vamos ver como ele funciona Play, pé, play, 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 play Pronto Segundo eu vou... Eu comprei o headset, só que eu comprei o headset errado Aí, segundo eu vou trocar e a gente vai ter um áudio bem melhor nos vídeos Além de eu poder ficar ouvindo a trilha sonora dos jogos Que eu só gosto de jogos que tem trilha sonora boa Eu não posso, senão vai ficar pressando de fundo na gravação Aí eu vou mostrar no Majink, que é ótimo Ó, vou fazer assim Se eu bater a meta de dois likes, eu gravo o Majink de novo Mas tem que bater a meta de dois likes Aí eu gravo tudo de novo, edito e... whatever Mas só se eu bater dois likes, aí eu gravo Vou traduzir pra vocês Bem-vindo ao ladrão de cartas Vamos começar com o treinamento Um pequeno Mag... 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 Eu não sei o que é Magpie A parte pra continuar Esse é o seu... Esse é... O seu... A sua card de ladrão Ele mostra a sua vida... Os seus pontos de stealth Em cima E o seu... O tesouro que você roubou Embaixo Hum... O objetivo do jogo é... É jogar todos os cards no deck Ah, é sair do castelo, basicamente E usar todos os cards no deck Hum... Se você puder remover, selecione dois cards... Pelo menos dois cards Pra chegar Pera, deixa eu ver Próximo... Pra se mover Se você for ao menos duas cartas Pra se mover a próxima... A próxima caixa No patch O patch pode... Não pode ser atravessado Isso mesmo Tem que ter o fim do patch com a sua carta Como assim? Uma carta Duas cartas Pera Essa aqui E depois essa aqui Ah, entendi Tem que ficar clicando pra ir Mas não é muito bom Ah Ótimo Você pode confirmar No patch que você vai ir Clicando e segurando No card do seu ladrão Hum... Interessante Nossa, vai cair nas cartas Hum... Não é muito difícil Vamos tentar Isso não tá muito difícil Vamos tentar Com mais dificuldade Hum... 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 Ó... Na ordem Pra... Ó... Pra mim Rastejando Eu não tô falando exatamente O que tá com o escrito Algumas frases eu tô rastejando Pra... Ó... Pra... 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 Snick Snick é rastejando Não é... Não é realmente isso É tipo... É... Não... Não importa Hum... Pra... Ir... Pro... Pro patch Inimigo Pro... Pro card inimigo Se você precisa usar Os seus pontos de stealth Hum... Pra todo card que você vai Hum... Não há... Não... Você não entendeu muito bem Ah, tá, tá Eu já entendi Hum... Tem que nos cards Que cresceu menos Tá bom Pai Eu já entendi Eu já entendi Tá bom Eu tenho que... Que tem menos pontos de stealth Que eu perco menos pontos de stealth Porque senão Se eu... Se eu perco todos os meus pontos de stealth Eu não sei se eu morro Ou se... Vai ficar bem difícil Eu acho que vai ficar bem difícil Hum... Ó... Tá, a gente já entendi Alguma coisa sobre ficar Quando... Enquanto eu tiver Hum... Pontos de stealth Contra os inimigos Ou seja Quando acabar Eu vou me ver Ó... Pra respirar os seus pontos de stealth Você pode Jogar Cards de sneak Eles Tem um valor Que vão ser Escritoriamente Hum... Adicionados Ao seu stealth Pra sair dessa Salve Você precisa Você... Você precisa Pelo menos Cinco pontos de stealth Ó... Deixa eu ver se eu entendi Cada vez Que eu vou num O... Qual vez que eu vou em um Dependendo do lugar que eu vou Vai aumentando Vai multiplicando Ó... Olha Eu vou num Aí vai Vezes um Todos que estão em volta Aí eu vou em dois Aí vai vezes dois E todos que estão em volta Entendeu? Ai... Que dia bem interessante Isso Agora eu vou vir aqui E... Pou 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 Ah legal esse jogo Bem legal Hum... Cards de esconder Restaura um... Restaura um Dez pontos de stealth Pra se esconder Tem que... É... É facinho É facinho É facinho Turu Turu Pera É... Vamo lá Tim Plim Flim Arrastaram Todas as minhas Pontas de stealth Na luz Eu importo Ó... Tá bom Eu vou falar exatamente O que é escrito Agora Luz e sombra Brincar com isso É importante Quando você Tá No quadro de assassino As tochas Iluminatores As tochas Iluminam Cards Pertos Delas E isso Influencia No seu Valor Iluminados Inimigos Iluminados Stronger Sneak And High Cards Basicamente As tochas Aumentam E isso Faz os inimigos Carrem Mais fortes Em mais Um Olha Eu tô Inimindo Ah Eu posso Secionar A tocha Pra extinguir Ela Ó Eu vou Apagar Isso Vou vir aqui Ganhar mais um De stealth Vim aqui Spur 2 E chegar Na saída Ó Pick lock Como assim Ao invés disso Eu vou vir aqui Ah Nossa Eu vou ter que Eu vou ter que Fazer isso Pronto O que é pick lock Eu não sei O que é pick lock As guardas Eu já Nossa Ok Basicamente Ele devem me matar Eu tô visível Ele me viu Ah Basicamente Guarda Apagar Isto Ah A gente Entendi Basicamente Tá Eu não preciso Disso Agora Eu vou vir aqui Não Não Pera Eu não quero Eu vou vir aqui Eu vou apagar isso Apaga isso Nossa Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Eu vou apagar Aí eu vou ver se guarda Eu vou vir aqui E eu vou matar ele E eu vou dar o fora Vim 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 Tomar Aquas vezes Me põe Não fica muito Longo A outra Ficou Se ficar muito Longo Eu vou dividir Em várias Partes Ok Ok Ah Eu posso Levar Alguns cards Comigo Esse Por exemplo Aqui Faz Ele Ah Eu mudo A posição Do Do Bandido Do card Do bandido Contra Aham Eu posso Tá Eu basicamente Vou até Eu troco De posição O bandido Com esse aqui Pronto Aí eu vim aqui Pronto Acabou Não Esse aqui E Caramba Vem Não quer ir Pronto Se a gente Pode cortar No meio Do nada Ou Talvez Eu coloque Continua Eu não sei Ah Tem que ser Dois Patios Então Nesse Menos Dois Então A gente Vai Nesse Nesse Então Eu tenho Que ser Pelo menos Dois Patios Nossa Já Se Deu O que Fazer Vamos Vir Aqui Dois E Depois Vamos Vir Altar Aqui Aqui Não Tem que fazer Aqui Ó Esse aqui Fecha Esse aqui Eu tenho três Então vai dar dois Um E Deixa eu ver se vai dar certo Esse negócio Pronto Deixa eu ver se deu certo Pxing Pum É Eu acho que deu certo Basicamente Esse jogo Ok Tá bom Eu não quero mais saber Desse negócio Vamos ver aqui Vamos apagar isso Pegar isso Passar por esse lugar Este local E É isso Vamos lá A coisa mais chata Meu jogo Não deixa eu jogar Do jeito que eu quero Jogar Tá Eu tenho que pegar Seis Tesouros Bater ele Ele E vai Ah Que negócio Mais chato Cara Pera Vem aqui Esse aqui Não Pera Cara Agora Basicamente Eu queria Mas tudo bem Eu ia pegar Mais ouro ainda Eu acho que tá muito Grande esse vídeo Não tá Se tiver Eu vou dividir Em duas partes Talvez eu corte No meio do nada Tá bom Eu vou terminar O tutorial E talvez eu traga Mais vídeos Nesse canal Nesse Se inscreva Nesse canal A meta pra mim Trazer o Majin É Dois Likes O último vídeo Pegou Sessenta e seis Visualizações E um like Que ele é muito longo Obviamente Mas se eu fizer Um vídeo curto Talvez Você consiga pegar É Apenas um like Vocês conseguem Dois likes Vocês conseguem Vocês conseguem Vocês conseguem Apenas dois likes Oh raio Matei Você vem aqui Pega esse daqui Não Não Ah Que coisa mais chata Esse tutorial Vem aqui Pega esse negócio Aqui 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 Locker Então a gente vai aqui E vem aqui E pronto Lindo 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 Pronto Agora Já sei o básico Pronto Então galera Eu acho que vai ser isso mesmo Porque eu não quero um vídeo muito longo Então Eu vou gravar mais desse jogo Se vocês quiserem Se vocês quiserem Comenta Lura Traz mais desse jogo Traz mais desse jogo E se vocês Bater a meta De dois likes Eu trago A gameplay Do Majin Então Se gostarem Deixem seu like Se vocês querem Mais conteúdo Desse tipo Se inscrevam no canal Vão ter vídeo De vlog E gameplay Ah E aproveitem Passem no canal Do meu amigo Lucas Curiosidades Nas alturas Link Talvez na descrição Tchau Falou Falou